Oi família, olha aqui o pipão aqui ó, lotado família, não sei se dá pra ver Aí ó, lotadão, ô tá arrastando a linha, tá arrastando, fica aqui, fica aqui pô, pra ninguém ver Se liga nesse pipão aqui ó Ó, ó tá o Gui aqui ó Tá o Gui, tá o Linco, tá o Fernandinho aí ó Vai logo cheio pra esse grandão aqui Ô, se eu pegar, você filma? Nossa, tá arrastando mano Cuidado, tá cheio de lama aí ó, cheio de lama aí Ô, não vai pra rua não, olha o carro, fica aí ó Aí família, já vai logo cheio pra esse pipão hein, já vai se inscrevendo no canal aí Estamos aqui ó, tá ali o Gui, Linco e Fernandinho aqui Tá arrastando o caralhinho Aí rapaziada, já vai tentar fazer o primeiro, primeiro achepeiro aqui ó Olha mano, tá lotado Ô Gui, presta atenção na sacola aí tá Você filma ó, você filma depois? A tela do meu celular tá ficando mal Vixarinha tá indo pra lá hein É, o pipão vai ir pra lá ó Pega essa cola aí Gui, pega essa cola aí Aí ó Ô Lin, presta atenção com os carros hein Aí ó, o Gui ali correndo Rapaziada, na bala... Rapaziada, rapaziada, tá correndo pra xipar o pipão lotado aqui ó Ih, rasgou já Rasgou os peixão já, era Machucou? Normal, ele caiu, ele tropeçou, cara aí Rasgou não, rasgou não Ixi, a linha tá indo pra lá ó Olha o carro, olha o carro aí ó Vem, vem, vem Pera aí, Linco, pera aí Rapaziada, vai Ela tá atrás ali ó Aqui, não, vai junto porque tá com muita linha Aí família, ela tá aqui ó Tá ali esse pipão aqui ó Vê se ela consegue achar Aí família, pegaram o pipão hein Pegaram já Tamanho do pipão mano Isso é louco Sorou aí, menor Mesa Olha o maluco logo chegou aqui rapaziada E aí rapaziadinha, mesa Cadê o pipão pra nós ver? Aí família, vem atrás da faixa pra esse pipão aqui ó Aí ó Tira mão, tira mão Olha o carimbo aqui ó É rapaziada, o carimbo do pipão Show hein Da hora hein Tô louco pipão Cai, corre pra caramba hein O Gui tomou logo o rolo Eu gravei o rolo aqui Logo gravei Olha o maluco lá É E aí, e aí O que vocês acham dessa corrida aí? Olha o avião Olha isso aí Vamos? Olha o que encheu o polo aí rapaziada Se liga E aí, dá um salve aí Parabéns hein Pipão da hora hein Show Vamos? Vamos lá pro festivo Vamos subir lá pra cima Espera aí Não corre não É isso aí família Vou ficando por aqui Vem atrás do pipão aí Mas infelizmente Mano conseguiu pegar Mano conseguiu pegar Mano foi no resgate do pipão ali Mas não Não deu certo não Não perdeu